Bom, estamos começando agora o novo vlog, dessa vez a gente vai... Ah, pra onde? A gente vai pra um áudio chamado Desert Springs. É Desert Springs. Não, é Desert Premium. Isso. O Gabi aqui atrás, a irmã da Diana. Olá. Ali atrás, se apresenta e vai. Oi, gente, prazer, eu sou a Nicole, diretora. Eu sou o Breno. Ah, eu não tava filmando o Gularte. O Gularte, opa. Ah, o Gularte eu trouxe por causa da voz dele, que é a voz sensual. Acho que vai valer a pena pra... É, mas... Que mais? O Breno. E a Diana. Cadê a Diana? Cadê a Diana? Cadê a Diana? Ah, e tem Andressa, né? Que tipo... Só serve pra dirigir. Tá começando o vlog, vamo lá. É, rapidinho, eu não entendi. Onde que a gente vai mesmo? Alguém pode falar? Breno. Desert Premium Outlets. O nosso destino é uma loja, é isso? Não, são quatro lojas. É um choque. Imagina, o que que tem de diferente? Não, tem cento. As marcas que todo mundo gosta. Tem cento e setenta lojas, eu tô brincando. Porra, eu não vou nem meia, lógico. Mais cento e setenta. Eu vou ficar lá fora. A Andressa tá precisando de uma Prada nova. É. É isso. É, tá bom. Aqui, ó, galera, nesse momento, ó, fazendo uma curva e Andressa não está com a mão no volante. Eu passei no meio de dois carros, ó. Explica, Andressa, o que que tá acontecendo. Ele tá acelerando e ele tá fazendo... Você tem aula de... Então por que que você tá sentado nesse banco? Não precisava. Porque senão ele não faz. Então a gente vai botar um boneco. Eu tô olhando pra frente. Posso botar um espantalho, não posso? E a gente tá mais ou menos perto assim. Ah, pode? Mas não vai adiantar. É, não pode ir. Ele funcionaria com a tua mãe aí? Com certeza. Ele pode achar que é um espantalho. Paramos na estrada e Andressa trouxe gente pro restaurante italiano, que se chama Russo. Eu começo a desconfiar, entende? Por que que eu sou o último a entrar? A mamãe vai ser a última, né? Isso não é o certo, né? Não. Boa, boa, Gabi. Gostei. Gabi foi uma cavaleira. Olha que interessante, galera. Vocês nunca viram a traseira do Gularte, ó. Ele se tocou, ele se tocou. O que você tá fazendo, Breno? Nossa. Hã? Pô, que maneiro, cara. Você sabe fazer também, Diana? Faz aí. Não. Ela tá aí pintando. A Gabs é boa. Vai lá, Gabs, manda ver. Ela sabe, cara. O Gularte sabe também. O Gularte também sabe rebolar igual o Breno? Dá não. Dá não, né? Pra caraca, cara. Eu manjo. Meu corpo mexe sozinho, cara. Andressa tá chamando a minha atenção, que eu tô falando muito alto. Mas é pra já saberem que a gente é brasileiro. Ué, é lógico. Isso é meio objetivo. Tá aqui a mesa. Olha a tchau mesa. Como é que você sente sabendo que você tá conhecendo um restaurante italiano chamado Russo? Será que eles vão ter comida paraguaia? Não, é interessante. Aí o que que é? Comida paraguaia, o que que é? É chipa. Bom, tarde demais que eu já comi a minha comida, né? Foi uma salada. Chegou do Breno aqui, ó. Bom, eu sou intolerante de lactose. Mas eu acabei de descobrir que... Queijo para o Brasil tem 1% de lactose, então... Ah, isso é mesmo. O Gularte ficou pior, né, Breno? Pelo visto. Não, eu peguei ali óleo. E o Alfredo. Entendi. Tem garfo? E as meninas só salada, né? Puxa. E eu? Andresa, faz agora. Você tá com medo, não tá? Tô. Então, daqui a gente vai pra onde? Comprar. Agora vamos... É... Eu não tô fazendo isso falando pra comprar. Vamos andar pra ver se a gente achou... Comprar eu não vou. Não, mas eu não quero comprar. Tô falando sério. Cara, galera, a gente tá vendo um mall aqui. Passamos muito tempo andando aqui. Olhando esse mall e a gente vai. É esse que a gente vai. Ué, é muito tempo. Eu imagino que é impossível a gente conseguir ver isso tudo hoje, Andresa. Será? Vamos tentar. Não dá. Andando não vai dar. Impossível. Tem que dormir aqui então. Não, também não vamos. Pronto, chegamos, chegamos, hein. Não, agora a gente pode parar aqui, Andresa. Você tá longe ainda. Não, você tá na ponta do negócio. Não tem mais pra onde você ir daqui. Não, é então. Ué, mas daqui você começa pela ponta andando o mall inteiro, não é? É o correto. Melhor do que parar no meio. E olha só, a gente já podia conseguir vaga de deficiente. Sabe disso, hein? O Breno, não pra mim. Aqui, aqui, para aqui, amor. Opa. Bota certo. Vê se pode, vê se pode, Andresa. E se não pode, para também. Estamos andando. Vamos em direção a esse mall. E galera, vou falar pra vocês. É gigante o lugar que a gente tá entrando. Cara, é gigante. Tem muita marca conhecida, né, Andresa? É, cuidando aqui. Como cuidando aqui? Você acha que... Ih, não tava vendo mesmo, não. Cara, tem uma... Andresa, quase que eu caí. Cara, você tem que me avisar, porra. Eu tô te avisando. Me avisou? Vamos lá. Estamos entrando. Eles já foram. Você conhece alguma marca aqui? Não, como assim, meninos na Fora? Eles estão dividindo jovens contra coroas? Não pode, Andresa, isso aí não pode. Isso é preconceito, é tarismo. Tá ficando pra trás. Ué, eu tô filmando. Ó, se liga, 75% de desconto. Primeira loja que a gente entrou, tá vendo? Qual loja aí, Andresa, que eu tô vindo? Mas ninguém conhece aí, que que é isso? Eu acho que eu conheço. Pô, então tá, vamo. Cara, é muito grande esse lugar que a gente tá. E a gente andou uma hora e meia de carro pra chegar até aqui. E tudo com desconto, desconto gigante, ó. Ó, se liga ali atrás, ó. 50% de desconto, tá vendo? Isso só de marca famosa, tá assim. Eu pensei que tivesse bem mais lotado, porque hoje é sábado, né, Andresa? É. E não tá tão lotado assim. Hein? Tá super tranquilo. Tá super tranquilo. Tô na traseira, hein? Tô te acompanhando. Só olhando pra tua traseira sempre, Andresa. Tem escada aqui, ó. Cuidado. Ah, você acha que eu não tava vindo? Só entre nós, galera. Não tava vindo, não. Pô, os garotos chegaram, saíram na nossa frente disparados. Hein, Andresa? Apareceram aquela, sabe aquela isso? Quando tá a promoção dos priméticos, não sei o que. É, cara. Chegaram, fugiram, cara. Fugiram. Fiquei impressionada agora. Ih. Pera aqui. Aposto que o Breno vai aparecer, vai começar a comprar alguma coisa. Que ele vai querer usar o dinheiro dele. Vai aparecer. Não, não, não. Ah, ele tem... Ah, safado, cara. Não, ele tem cartão dele. Ele tem dinheiro. Tem a conta dele também. Tem nada, vai usar o meu. É isso. E a gente vai andando, né, com esse visual daqui. Repara, com as montanhas lá atrás. Vocês vão ver, a gente tá perto da fala de São Andresa, hein, Andresa? Eu acho. Parece muita gente, mas não tem, não. É, São Andresa. Tô tranquilo. Ainda por enquanto, tô tranquilo. Só que... Melhor pra mim é você andar sem precisar comprar nada. Tô pensando se você não vai querer comprar nada, né? Vamos ver. Não, não precisa, Andresa. Vai comigo. Ó, apareceram as gonzelas ali na frente. Eita. Cara, a gente não para de descer, que agora tem uma escada. Uh, vambora, vambora. Quer dizer, se eu soubesse que tinha uma loja específica, eu teria falado pra você parar mais perto da loja específica, né? Não, mas você que passou por um carro desse, quem tava dirigindo era você. Depois a gente viu o Breno, o Breno vai lá buscar. Ah, sim. Conta mesmo esse cara pra trabalhar. Ó, se liga na vista aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem, mas a gente tá vendo mais ou menos assim, ó. Fica bacana, né, o visual daqui. Enquanto eu tô esperando, Andresa, que ela foi no banheiro, um papo rápido. A gente tá no mall, que tipo, é bem isolado, sabe? Bem no meio do deserto. Que a gente vem em direção à nevada, sabe? A Las Vegas. Você pode ver que tá cheio de montanha ali atrás, que eu tô mostrando, tá vendo? E mesmo assim, tem gente pra caraca. Ih, na estrada tava cheio de carro, muito carro vindo nessa direção. E aí tu vê, de repente, um mall no meio do lado, né? Um lugar pra você fazer compras. Cara, achei isso top, porque os caras vêm pra cá pra comprar aqui. E eu queria ver o motivo daqui ser um outlet, que é um local onde você tem promoções pra caramba, né? Os produtos mais baratos. Porque vai ter promoção, tipo, sem cidade por perto, né? Pelo menos sem cidades volumosas por perto. Olha isso, galera. Na entrada da Prada, eles têm uma política de ter pouca gente dentro da loja, né? Porque eles fazem fila aqui fora. Sai uma pessoa, eles deixam entrar outra pessoa. É isso, né, Diana? É isso. Mas por que isso? Porque... É pra... Cheio, né? Mas por que a galera escolhe essa loja? Tá cheio de lojas também, tão boas quanto... Sei lá, com marcas... Tem o óculos da Prada, diga-me você. Não, mas eu tenho porque a Andresa comprou. Mas olha essa loja aqui, por exemplo. Ai, a Andresa comprou. Foi. Mas essa loja é conhecida, Andresa? Essa aqui, ó. Também. Então, tá na frente, não tem fila. É diferente, vai porra. A gente veio aqui muito pela Prada, pra ver se tem desconto de verdade aqui. Porque daí vale a pena. É difícil achar outlet da Prada. Bem difícil. Então vambora. Fala, Andresa, vai. Quanto preço dessa aqui? Os tal preço de quê? Dessa bolsa? Minha pequenininha. Sei lá, 30 dólares. Tá. Quanto é? Isso é sacanagem, né? Ué, eu não pagaria mais do que isso. 2.460. Peraí, para. 2.400 dólares nessa bolsa daqui e você disse que tá com desconto? Eu esperava um pouco mais de desconto, confesso. Porra, Diana, não dá não, cara. Ainda bem que eu não uso ponte de safena, Andresa. Não tomo. Ó, tá vendo? Eu mostro aqui pra Andresa. Quanto custa esse preto? Quanto custa isso aqui? Andresa, quanto custa, vai. Aqui foi 525 dólares. Quanto custa esse aqui agora? 525 dólares. Então, o cara vai pagar. Tipo, 2.500 reais num sapo desse. O cara olha de longe e não sabe o que é Prada. Tô errado, Breno. Você tem conhecido com quem é? Você tem conhecido com quem é? Bom, tava filmando e o cara falou que não pode mais filmar aqui dentro. Estados Unidos tem essas coisas, cara. Eles não deixam filmar dentro de loja. Eu não sei por quê. Eu tô quase comprando aquele óculos, sabe? Do... Do Facebook. E sai filmando tudo. Que porra, que que tem, cara? Bom, estamos saindo aqui da Prada. E eu não comprei nada, mas a Andresa comprou o quê? Dois sapatos. Dois sapatos. E até hoje eu tava conversando com o Breno, né? A Gabi comprou uma bolsa, né? Eu nem falo os valores dessas coisas pra vocês, que tipo, surreal. Mas é o que o Breno falou. Cada um compra aquilo que vê valor, né? Eu não vejo valor nisso aí. Enfim. Mas eu dentro daquela loja, da Prada, só pra falar pra vocês. Andresa, eu me sinto meio que... Eu me sinto meio que sufocado, sem brincadeira. Porque eu tô numa loja onde eu não tenho o menor interesse em comprar nada. E fico desesperado com cada coisa que você pega na mão. Falei, puta, ela vai levar. É assim. É, mas que nem eu com as suas lojinhas de bonequinho. Pô, mas bonequinho, eu uso, cara. Mas é mais caro que as minhas bolsas. Mas... Algum... Pô, mas o que que tem a ver? Pô, bolsa não dá pra enfeitar meu cenário? Ah, tá, bom. Bom, Diana disse que eu tenho que me atualizar nos gostos de óculos. Eu vi cada óculos aqui, que na boa eu não... Olha isso, cara. Não tem como. Eu não usaria esse tipo de óculos. Não usaria. A Andresa comprou talvez o óculos mais feio que eu já vi, mas ela comprou. Olha, as meninas amaram. Exato. Você tá indo na delas. Tá bom. Vai virar uma... Uma véia emperequetada. Não é nada. Vamos ver. Vamos ver. De novo, saí da loja que eu tava lá. Não aguentei ficar. Eu sou o que não aguenta ficar nas lojas. Entrar em loja... Lógico que eu tenho que comprar as coisas pra mim, mas... Eu não sou ligado em marca, sabe? Eu sei que muitos são. Respeito isso, mas... Pode ver que aqui, ó. Tá cheio de cara que fica aqui fora também, ó. Da loja. Justamente que não aguenta ficar lá dentro dessas lojas. O Breno e a Andresa, eles adoram essas coisas, cara. Pronto, estamos indo aonde agora? Fala aí. Versátil, ó. Versátil, o que que é isso? É loja de quê? Ah, é de tudo. É de roupa? É. Sapato, bolsa. Mas vem cá, eu quero, por exemplo, comprar videogame. Ah, eu... Eu encontro em Outlet? Talvez. Não é que eu compro videogame físico hoje em dia também, né? Pô, cara... Não, não é videogame, mas eu gosto de videogame antigo. E outra? E... E quadrinhos? Será que eu encontro? E esse não para de comprar? Eu não comprei nada até agora. Mas comprou sim. Ah, eu comprei um óculos. Golarte, você tá sustentando esse local, né, Golarte? Fala aí. Eu tô sustentando nada, mano, tá louco? Pô, não para de gastar, cara. É isso? Passa um pouquinho. Ok, o Breno tá me levando pra uma loja masculina. Finalmente. Vai ser a primeira loja masculina. Vambora, vambora. Breno e Golarte me guiando. Que humilhação, galera. Nunca pensei nisso. Tá vendo, Breno? Se a sua mãe, ela me avisaria que tinha escada, cara. Você nem pra falar. Ah, tá, tá. Aí sim. Falei, falei, mas o Breno me trouxe pra uma loja aqui. Acabei comprando duas camisas. Mas não tão caras, né? Bom, não sei. Tipo, 70 dólares uma camisa. Mas é de marca, né? A minha defesa. Bom, o que que tá acontecendo? Tamo aqui, até agora tô andando, né? Andando nesse shopping aqui, nesse mall. E só comi a salada. Cara, tô com vontade de comer um doce, galera. Aí a Diana foi pra algum lugar pegar café pra mim e pra Andresa. Como eu não bebo café puro, ela deve tá pedindo mais leite pra mim. No bom sentido. Sim, tô vendo escada, não precisa falar. Você me trata como se eu fosse seco. Pera aí, cadê a escada? Ah, tá aqui. É... E o Breno ficou lá, comprando camisa na loja. Já é aqui. Foi a primeira vez. Entrei numa loja e comprei duas camisas. Aquela parada. E sem Andresa, cara. Pra mim, eu tenho muita dificuldade de comprar roupa sem Andresa. Vocês acham que não, mas eu tenho. Vocês vão falar, Peter, qual o problema? É só você pegar e botar a camisa. Sim, seria só isso. Mas eu tô tão acostumado. A Andresa olha a camisa e já separa. Nem precisa se colocar. E funciona. Eu não sei como. Ela sabe a camisa melhor do que eu, que vai funcionar em mim. Pronto, chegamos. O que é isso? Uma praça de alimentação? Diana, chegamos pra te ajudar. Olha só. Imagina, todo dia. Já tinha até separado açúcar isso aqui. Caramba. Eu quero adoçante. Essas aqui são adoçantes. Esse é o Stévia. Tem de tudo. Stévia diz que mulher não pode tomar. Eu vi ontem essa matéria. Juro. Pronto. É sério isso? É. Poxa. É. Eu nunca gostei de Stévia mesmo. O Brano gosta. É. Não, foi Stévia. Foi Stévia. Foi Stévia. E disse pra evitar refrigerante zero. Só que eu não invito. Eu gosto. Ou diet. É o adoçante mais natural que tem. Alguém colocou. Alguém deve ter errado. Foi Twitter. Twitter não confio. O meu café tem que ser tipo... Quase não se acha café. Eu sei que vocês vão falar... Peter, você é muito fresquinho. Porra, eu não consigo tomar café puro, cara. Não consigo. Tem que botar leite pra caraca. Só que aqui tá sem adoçante, cara. E eu sei que vocês vão falar assim... Peter, deixa de ser fresco. Vai com muito mais açúcar. Porra, galera. Tô na dieta, né, porra. Tão lá comprando pra mim? Ah. A Gabi chegou. Ou não? Pegou adoçante pra mim? Aqui. Galera, se liga só o que a Gabi arrumou. Mostra aí, Gabi. Fala o que que você fez. Esse é um corsé da Victoria's Circuit. Tá vendo, galera? Isso aqui a gente usa de mega. Vocês usam muito isso aqui. É. De 84 dólares. Mas como bugou lá na hora que eu fui pagar, saiu por 2,99. Cara, 84 dólares por 2,99. Foi um desconto de tipo 95, 98%. Aí eu até fiquei meio sem perda. E a mulher do caixa tava ok com isso? Quando eu paguei isso, eu voltei lá e peguei o dos odios. Diana, você não tem medo agora do FBA procurar sua irmã? Não, não. Aí eu perguntei porque a mulher do caixa falou sobre isso. Ela não viu? Aí ela falou, nossa, tá com um valor bom assim aqui. Nossa, você tá muito barato. Ela falou. Não, por esse valor até eu compro. Eu compro a ousar ainda por cima. Tá aqui, 2,99. Olha o que aconteceu agora disso aqui, Andressa. O dono da cafeteria chegou agora pra gente que todo nervoso, todo triste, preocupado. Pedindo desculpa no seu sorte. Porque depois de um tempo a gente comendo aqui, ele chegou aqui e falou, eu cobri 21 dólares a mais de vocês. Me desculpa, eu fiz uma confusão. Vim aqui e entregou os 21 dólares na mão da Andressa. Ok? Tá vendo? Se fosse a Andressa como dona da loja, ia ficar com dinheiro pra ela. Tô te falando aqui. A Andressa é uma metralha. Ok, o que que tá acontecendo agora? Eu tô naquele mesmo local que vocês viram no último take. Só que eu já tô aqui há uma hora, sozinho. Não tem ninguém comigo. A Andressa me deixou sozinho. Tô pedindo isso aqui. O pessoal foi tudo embora. Eu não sei mais o que eu faço. E vou falar, cara, que loucura. É um senso de liberdade. Você tá só... Ih! Cara, pior que eu tô vendo ela agora. Brincadeira, eu fui pegar pra gravar e ela tá aparecendo lá atrás. Eu não sei se vocês vão ouvir ela. Cara, eu tava aqui há muito tempo. Fui gravar esse take e ela apareceu. Vem cá. Tá nem a imagem pra mim. Olha ali, olha aqui, ó. Impressionante. Você já te comprei? Não, o quê? Olha ali, ó. Olha ali a bolsa da Diana. Como assim? O que que é isso? Tem muita de comprei agora. Natal. O que que você comprou? Mais bolsa? Natal. Sapato pra vocês? Eu tô com muito valendo. Tem seis sapatos aí, Diana. Pra você também? Eu tô com medo. Aproveitei. Vai comigo. Saiu em conta pra cá. Você comprou um sapato pra cada dedo? Não. Cara, que ridícula. É muito bom nessa loja. Que confortável e tal. É, eu tô percebendo, você veio mesmo. Você deu bem, né? Eu, por quê? Se você comprar lá, ia ser o dobro do preço. Mas eu não ia comprar em lugar nenhum. Você se deu bem, pai. É, tá bom. Saindo aqui, a gente viu a Nicole aqui comendo. Ela nessa mesa e eu naquela mesa dali. E eu não tava vendo, porque eu tava com as sacolas na frente. Eu falei assim. Aí ela falou assim. Não, eu vou comer aqui, porque ele tá cheio de sacolas. Eu não quero incomodar ele com as sacolas. Fantástico. Gostei. Brincadeira. Saímos do local que eu tava ali no café. E todo mundo entrou numa loja e me mandaram ficar aqui, sentadinho, esperando. Eles falam isso comigo. Fica sentadinho aí, vai. Fica sentadinho, enquanto a gente já volta. Vocês acham que não? Mas eles me tratam assim, cara. Olha lá. Eles entraram naquela loja ali atrás, ó. E falam assim. Fica aqui no chafariz, que aí você não se perde. Ah. Caraca. Que humilhação, cara. E aí, comprou muita coisa? Diz aí. Eu fiz a festa. Entendi. A sua, né? Não, olha só. Eu tava precisando de sapato, porque eu comprei sapato agora. Cara, olha, é impressionante. Toda mulher, quando compra alguma coisa, vira pro par, né? Pro marido ou pro namorado e fala, eu estava precisando de completo. Sapato. Sapato, camisa. Sempre, sempre, cara. Você pode ter tudo, mas você sempre vai falar. Eu comprei bolsa, agora eu comprei sapato. Eu tenho certeza. A próxima vez você parar, você vai comprar sapato. Eu estava precisando de sapato. A próxima vez eu compro umas calças assim, bem chicas. Sim, você está pelada, eu estou percebendo. Essa aqui é esporte, isso aqui eu uso pra bater na rua. É, eu vou usar uma pra bater em você, hein? Adorei isso, só que eu vou voltar aqui direto. Eu já não mostrei essa notícia. Você fica em casa, tá? Então pra que eu vim? Pra quem você me trouxe? É porque você fica reclamando, hein? Ah, você me trouxe porque eu fico reclamando? Não, eu tava precisando de comprar umas jocas pra você. Comprou, né? Galera, vocês podem ver. Toda mulher, toda mulher que vem comprar alguma coisa, ela vai virar pro marido, pro namorado, ela vai falar assim, não, eu estava precisando de sapato. Eu estava. É sempre assim. E aí vocês vão voltar. Aí vocês mulheres voltam pra comprar sapato de novo, sabe o que vocês vão falar? É que eu estava sem sapato nenhum. Cara, na boa, vocês precisam enviar desculpas novas, hein? Na boa, agora eu não preciso. Pô. Ó, o Breno foi um cavaleiro e tirou o casaco e deu pra mim. Seu pai, eu não pedi. Ele deixou o casaco dele comigo. Agora tá ali, ó. Tá frio não, né, Breno? Ó. Não. Tá coberto de razão. Já estamos em período de Natal, hein, Andressa? Tá, amor. Andressa. Diz que eu comprei, entendeu? Meus presentes. Ah. É, né? Você comprou só por quê? Porque tá em período de Natal? É. Aí você resolveu se dar esse presente. Com certeza. Beleza. Né? E você não vai me dar nada? Pô. Tem que esperar os dias do Natal. Que isso, Andressa. Se liga, como é que isso aqui fica essa hora da noite? Olha, e são 8h10 da noite aqui. Nenhuma alma vibra, cara. Mas já fechou, Andressa? Fechou isso aqui já? Sim. Hein? Não, fechou não. Fecha às 8h. Ué, então fechou. São 8h10. Não, fecha às 9h. Fecha às 9h? Então não tem nem mais ninguém. Agora tá dando 1h27. Daqui pra casa? Se sua mãe não entrar em local errado, né? É. Galera, vocês sabiam que tinha loja da Porsche? Caramba, não sabia não. E bicicleta também. Mentira, sério? Dá um zoom ali na janela aqui, ó. Ih, é verdade, cara. Caraca, ó. Caraca, bicicleta da Porsche. Pô, aquela... Ou seja, só marca, né? Só marca de rico aqui, né? Cara, a gente tá andando aqui, Andressa. Diz aí. É bem comprido isso aqui. Nossa. Caraca, cara. Ó, vamos subir, ó. É que a gente... Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Porque assim, a gente andou... A gente andou bem tranquilo pra ir passeando. Agora que a gente tá indo direto pro carro... Caramba, Andressa. Diz aí. É verdade, viu? Muitas lojas, muitas lojas. Muita loja, galera. Olha aqui de frente. Vamos dar um rolê aqui um pouquinho, ó. Já tá até... assim, loja aqui já até fechou. Mas não deveria, né? Porque você falou que fechou às 9h. Mas assim, apesar de ser o mal pra... com desconto, com Altman, eu acho que é caro. Quer dizer, são marcas caras. Aqui é mais barato, com certeza. Tudo bem, Andressa, mas são... Mas não é pena. Mas são marcas caras, entende? Não, não, não. Tem todas as marcas. Tem as mais baratas e tem as mais caras. Tem as de grife e tem as mais baratas. Tipo, Livaz, é... Pô, Livaz é barato? Aqui? É Leves aí no Brasil, galera. Aqui é. Tá pronto, tem que ir? Eu tô perdido. Tá, então vamos. Chegamos no carro. Uma viagem, cara. O local grande do caramba, hein? E aí, gostaram da experiência, meninas? Olha que legal. Valeu, foi tão feio. Compensou muito os valores. É... Tá bom. Ok. Essa geração tá mais rica, tá vendo, galera? Influencers. É influencers, é isso. Mas isso aqui também é um investimento na bolsa. Porque se a gente chegar no Brasil e quiser revender, a gente lucra muito... Esse você acha que é um verdadeiro investimento na bolsa, né? Literalmente. Entendi. O negócio das mulheres tá aqui, ó. Os passos na frente. Entendi. Eu lembro que eu comprei uma bolsa aqui, que era uma marca que eu não conhecia. Eu cheguei aqui e falei, ah, tá, vou comprar. Achei bonita. Aí comprei. Eu paguei em torno de, sei lá, de 300 a 400 dólares. Aí, outro dia eu fui na loja e tava 800 dólares já. Valorizou. Deixa você ser sem vergonha. A marca de bolsa é. Valorizou. Valorizou. Diz aí, galera, curtiram esse passeio? Demais. Breno, você curtiu? Curti. Caramba, cara. Agora, eu acho que a gente tem que sair mais do carro pra você, pai. Eu não curti, não. Entrou nem aço. Não, mas aí é boa só ir no Target, pô. Não. Qualquer lugar. Vai no supermercado Extra, Carrefour. Galera, não liga. Bota qualquer roupa, qualquer neg... Pô, a legenda aqui. Tô nem aí. Ó, paramos aqui na estrada. Vamos comer um japonês de novo. Andresa, Andresa adora comer um japonês, Andresa. E, ó, a parada é o seguinte. Botei o casaco sozinho. Isso aí só ajuda, hein? Isso aí. Tá bom. Falo pra vocês. Tô evoluindo, cara. Aí, vamos entrar nesse japa aqui. Tá com muita vontade de comer o seu Tanaka hoje? Eu vou. Peraí, o que aconteceu? Bateu aqui? Não sei, velho. Não, foi só aqui, ó. Ó, foi nada. Ó, se batesse, eu ia pedir pros caras me pagarem uma falta móvel. Quem mandou botar uma árvore aqui? É você, querido. Pô, e daí? Só abrir. Curti esse japa aí, o que vocês acharam? Tem que ver. Pô, é um japa gostosão, não foi não, Diana? É. Vou te falar, o seu Tanaka mandou bem.